Esse é o nosso sonho! Já usou um sonho! Pois é! Ai, velho! Agora a gente vai para forças superficientes na família ou pessoas superficientes, tá? Ai, menino! Vamos nos círculos, nós, senhoras, graças a Deus, a gente vai dar uma liberada para fazer a mão. Vamos lá! Vamos lá!